Eu sou o Urias Carrilho, cirurgião plástica, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, especialista em lipo a laser. Eu sempre acreditei em um procedimento minimamente invasivo. Ao longo da minha carreira, por onde eu andei, em Campinas, interior de São Paulo, na Beneficência Portuguesa de São Paulo, em Harvard, na Universidade de Nova York, no Instituto Mouro, na Califórnia, na Espanha, em Palma de Mallorca e em Milão, no Centro Médico Poliespecialístico, eu sempre busquei procedimentos que pudessem devolver o paciente o mais rápido possível para convivência com seus familiares e eu acredito muito que esse é o futuro da cirurgia plástica.